Música Beleza? Edu na área com mais um vídeo para o canal Dudu MB200 Rapaziada é o seguinte, hoje eu estou trazendo mais um vídeo aí com pequenas mudanças aí que eu fiz na minha phaser aí né desde o último vídeo para cá não tinha feito muitas alterações e as poucas que eu fiz não era o suficiente para pegar e mostrar né não valeu fazer um vídeo para mostrar, entendeu? Então essa última atualização aqui eu fiz algumas pequenas mudanças nela mas é a nível de pintura né e vou mostrar para mostrar para vocês aí como é que ficou depois dessa upgrade aí de estético tá? Olha o seguinte pessoal, as tampas laterais eram prata né, eu tirei, lixei, pintei ela de dourado o motor que era prata já estava meio cansado com a pintura já gasta né então resolvi jogar um preto fosco né, a alta temperatura, eu mesmo pintei vocês podem dar uma olhada aí para ver como é que ficou bacana né espero que a iluminação dê para pegar legal todos os detalhes né claro que tá precisando de um banho agora, essa semana ainda não lavei ela, eu lavei ela provavelmente amanhã mas dá para ver como é que ela ficou dentro do fosco, bacana, deixa eu mostrar para o outro lado como é que ficou a pintura do lado de cá ó tá vendo? pintei alguns detalhes de dourado, pedaleira, tá vendo? pedaleira, a dianteira, pedaleira traseira, dourado capa do protetor do escape é o mesmo, é o mesmo eu só retirei ele, lixei e pintei ele com os detalhes, com os detalhes dos parafusos que prendem o protetor do escape eu pintei ele de dourado, para dar uma diferenciada né e a ponteira, tá vendo? a ponteira ficou dourada tá vendo? então, olhando de longe, ela tá assim pessoal é a mesma motocicleta só que mudei apenas alguns detalhes né então, ah, claro, troquei o banco na verdade, não troquei o banco na verdade, eu troquei o forro do banco tá, troquei o forro do banco pintei o motor pintei o par de bacalhau, pintei a balança o escapamento também eu pintei com tinta de alta temperatura né, as rodas eu também joguei uma tinta preta por cima também, na verdade, uma tinta preta por cima dos aros né, dos aros então, ficou bacana tava meio descascado e tudo mais deu uma lixada, deu uma trabalhada legal nela observa como é que ficou o bacana foi justamente, foi o contraste que deu da cor dourada com preto né então, eu achei que ficou bacana coloquei o adesivo dela essa parte de traseira aqui, como eu falei no último vídeo, eu vou colocar da 250 de 2011 pra frente mas, eu tô fazendo mudanças aos poucos tô mudando, se ficar bacana eu implemento e deixo se não ficar bacana, eu retiro então, ficou o motor preto fosco as tampas laterais ficou dourado aqui do lado, preto os detalhes, tanto dos parafusos, a tampa do óleo de freio, também pintei de dourado o protetor do escape coloquei essa capa aqui ó a gente chama de capa 3D é um adesivo né ela é o colante tá ali em 3D tá vendo ficou bacana também com escrito phaser o detalhe aqui né dourado no mais pessoal, foram poucas mudanças claro eu vou implementar algumas mudanças também talvez eu coloque aqui dourado né algum ou outro detalhe dourado não vai ficar totalmente dourado pra não ficar muito carnaval né mas vai ficar bacana as implementações que eu estou efetuando aqui nela pessoal tá vendo e assim vai sendo modificada a nossa face 150 ó pintei também de preto fosco ficou bacana o preto fosco ele deu uma realçada diferenciada ó olhando assim ficou bem bacana tá vendo então pessoal é isso foram feitas poucas mudanças até agora a maior parte estética mecânica como eu falei não preciso fazer graças a Deus tudo certo revisão em dia manutenção em dia então um detalhe ou outro que eu vou modificar e vamos deixar nossa face 150 bacana show o restante eu já falei nos vídeos anteriores então não tem muito que repetir tá bom pessoal vou terminar esse vídeo por aqui na próxima eu vou fazer um vídeo trazendo mais novidades provavelmente vou estar implementando mais algumas coisas alguns acessórios né não vai ser tanto pintura vai ser mais alguns acessórios item de segurança que eu tenho em mente aqui mas vai ficar bacana quando eu implementar e vou trazer para vocês darem uma olhada falou lembrando pessoal que é muito importante é é vocês deixarem um comentário crítica dúvidas sugestões seus comentários é através dele que eu vou estar tendo a noção de como está ficando o vídeo com relação tanto a parte de tecnologia que eu sempre coloco aqui no canal mecânica dicas de segurança parte de cultura né então dicas de viagens então vai ter tudo isso aqui no canal pessoal falou se vocês quiserem assistir mais alguma outra coisa quer que eu comente sobre algum outro item não se preocupa que no próximo vídeo eu vou falar no próximo vídeo eu quero falar algo muito importante sobre isso aqui ó pneus tá então eu vou falar no próximo vídeo já adianto para vocês que na minha 250 eu uso o 140 70 17 por que não 130 isso eu vou falar para vocês no próximo vídeo falou mas já adianta que eu uso 140 70 17 que é um pneu mais grosso mais largo tá bom então tá pessoal termino o vídeo por aqui para não ficar muito longo um abraço a todos deixe seu like sua crítica seu comentário sua sugestão abraço e se inscreva no canal Legenda Adriana Zanotto